Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da segunda Copa Beyblade Hoje estamos com mais um vídeo das oitavas de final Com os Bays É o Kerbex, o primeiro do grupo G E Flameside Tari, o segundo do grupo H Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let it rip! E Flameside Tari, o primeiro do grupo G E Flameside Tari, o primeiro do grupo G E Flameside Tari, o primeiro do grupo G E 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 o primeiro do grupo G Se inscreva no canal. 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 Foi para as guardias de final. E o Flame Sagitário foi eliminado da Copa. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de deixar o seu gostei. Ajuda a divulgar o nosso canal. E escreva nos comentários. Qual é o bem que você está torcendo para vencer a segunda Copa Bayblade. Então é isso pessoal. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.